Exato, Rodrigo Vieira, esta foi a décima reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi presidida, mais uma vez, pelo vereador Fábio Fiedler. Vereador, o que ficou definido neste encontro? Bem, eu acho que nós estamos chegando, Marcão, Rodrigo e amigos, no final da primeira fase da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a fase do recebimento total dos documentos solicitados pelos senhores vereadores, dos primeiros depoimentos, que dá aos senhores vereadores a possibilidade da construção, do início da construção das suas próprias conclusões, do relatório, do embasamento da CPI. A partir de agora, essa análise passa a ser mais minuciosa e começam-se as reuniões para que nós tenhamos a possibilidade de, quem sabe, ouvir o vice-prefeito e também construir o relatório final da própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Vereador, pelo que a gente percebeu, inúmeros documentos também foram colocados à disposição da Comissão. Sim, a gente recebeu as respostas, tanto por parte da imprensa, das entrevistas concedidas, como por parte do Poder Público, nas mais variadas solicitações que foram feitas, todas elas com o intuito de poder formar opinião em relação ao assunto. Agora, também é importante nós esclarecermos que todo esse rol de documentos encontra-se também à disposição do próprio advogado, do vice-prefeito, que também tem aqui participado de todas as nossas reuniões, no sentido de darmos ampla possibilidade, tanto aos vereadores quanto ao vice-prefeito, de esclarecer os fatos, esclarecer a verdade. Presidente, a partir de agora, como o senhor falou, é uma nova etapa. Qual é o prazo que o senhor está trabalhando aí para que esse relatório esteja concluído? A gente procura estimular, incentivar os senhores vereadores que possam fazer isso da forma mais adequada possível. Agora, é lógico, nós vamos respeitar os prazos regimentais, que pode estender até 180 dias, a partir do início dos trabalhos da CPI. Nós não queremos, de forma nenhuma, antecipar isso, mas o importante é que nós façamos o trabalho da forma adequada para esclarecer a comunidade dos acontecidos ao longo dos últimos meses aqui na cidade de Lomenal. A próxima reunião? Por conta dessa análise dos dados agora, nessa quinta-feira próxima, não teremos reunião. Então, a próxima reunião ficou marcada para o dia 28, terça-feira, que vem, às 9 da manhã. Obrigado, presidente. Eram essas as informações aqui da Comissão Parlamentar de Quérito, do trabalho que foi realizado nesta manhã. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira.